A CIDADE NO BRASIL 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 Sem mentir, eu acho que te amo Mas com a tua paz me te amas Eu vou me amar um pouco mais Sem mentir, eu acho que te amo Me deixo de tirar as tuas boas Me deixo de amar um pouco mais Eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver não é assim Fuzido de mim Há coisas que vão dar pra pagar Ainda te amo Com a nossa mente Sei que seu coração, nosso amor Não acabou Completamente Sei que seu coração, nosso amor Uh, yeah, yeah, yeah Eu preciso te encontrar Com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Por que loucou meu coração Me deixaram em suas mãos Me diz pra onde foi Que eu não sei o que fazer Que eu não sei o que fazer Você te roubou e me ganhou Nunca foi o que de mim assim Me diz pra onde foi Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar E o que você quer dizer é o que você quer dizer Mas o amor me encontrou, o amor me encontrou E a perfeita de voltar A tua voz me sente pra dizer pra você O assunto está bem mais esclarecido, mas a luz está Você diz que jamais é verdade Se tem um abraço, o que você está lindo Significa, um abraço e a sensação Isso não precisa e muitaafeira O que você quer dizer é o que você quer dizer Saiba que já é o seu amor E eu não quero te perceber No meu amor, eu sou longe No fundo da mulher E o que você quer dizer é o que você quer dizer Com você quero me dar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu preciso te encontrar Com você me desculpear Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu preciso te encontrar Com você quero me dar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Mais de uma semana, só pra você me chamar Pra eu te morrer, pra eu te cantar Mas eu já tô namorando, com o grande de você Você tá me atrasando e por lá E aí 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 Música 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 Música